E você, não se preocupa com isso? Com o quê? Ué, vai passar a vida inteira sem beijar ninguém, não. Giovana, aqui é o Denze Onze? É, aqui sim. Como é que se chama? Gabriel. Ai, eu vou te falar uma coisa, esse menino novo é muito fofo. É, o Gabriel. A gente vai fazer trabalho com o menino dele me encontrar aqui. Léo, hoje é o dia do eclipse. Vamos ver? Minha mãe nunca vai deixar eu ir. A gente pode ir escondido. Você aí, sozinho de noite, no escuro? Para mim é sempre escuro, tá? Não precisa dessa neurose toda. As coisas estavam ótimas antes de você chegar. O que importa é que ele não liga mais para mim. Trocou por você em 10 segundos. Você está falando assim comigo, cara? Precisa estar nervosa? Por que sim? Por que fica todo mundo querendo me controlar? E ninguém quer que eu veje ninguém. Uuuuh! Por que fica todo mundo querendo menier? Eu quero que você tenha voltado! Eu tenho agora, escuro! E ninguém quer que eu faça nuncaiskou público. Eu vou da sua casa! Eu vou te excellence! Eu vou te dar uma coisa! Eu vou te levar! Obrigado.